Fala galera, eu sou Michel Schmidt e hoje é dia da estreia de A Ascensão dos Poderes de X-1, lançado em janeiro de 2024. A história se passa há 10 anos no futuro, onde as máquinas triunfaram e quase todos os mutantes foram aniquilados. Enquanto isso, Nimrod e a Sentinela Ômega subjugam Emma Frost, ironizando se ela realmente acreditou que venceriam. Sobre o que restou de Emma Frost, Karima explica a Nimrod que ela veio de um futuro onde os mutantes incendiaram o firmamento com o fogo da Fênix. Ela revela que ele também foi destruído e por isso foi enviada de volta ao passado. Karima adverte que seria um erro ser excessivamente confiante. No entanto, Nimrod discorda, insistindo para que ela perceba o que disse. Ele argumenta que os mutantes não foram os vitoriosos, pois ela foi enviada por domínio. Nimrod elogia Karima como a gloriosa Sentinela Ômega que impediu a vitória dos mutantes. Ele compara a situação ao filme O Exterminador do Futuro com o final feliz, enquanto chuta a mão de Emma Frost. Karima insiste para que ele não esteja tão confiante. Os mutantes fizeram isso uma vez e podem fazer de novo. Com o pouco que sobrou, Nimrod acha improvável, pois os que escaparam dos caçadores de humanos, as brigadas de Staces, os entregam em troca de uma chance de subir. Karima sabe que a vida sempre encontra um jeito. É por isso que eles devem acabar com ela o mais rápido possível. Suas palavras fazem Nimrod refletir se ainda podem fazer alguma coisa. Karima considera que talvez sim, mas o tempo deles está acabando, conforme Nimrod afirma. Isso é verdade. No dia seguinte, tudo vai mudar. Eles vão conhecer seu novo deus. Enquanto isso, no centro de detenção Henry Grish, Mística tenta se comunicar após o sucesso da distração e do sacrifício de Emma. Gambit inicialmente hesita, achando que é inútil responder devido à distância até a superfície. No entanto, ele revela um último recurso. Cada parte de seu corpo pode gerar uma explosão, o que poderia abrir caminho até a superfície. Diante disso, Mística encoraja Gambit a prosseguir com seu plano. Mas antes de partir, ela expressa seu apreço, reconhecendo que Gambit foi um bom genro e trouxe felicidade à vampira. Mas ele ressalta que não é hora para sentimentos. Gambit, então, se prepara para o ataque, sacrificando-se pela causa. Após a distração bem-sucedida, Mística se comunica com o professor e informa que Gambit abriu o caminho até a superfície. Ele a parabeniza pelo bom trabalho e garante que agora é responsabilidade dele, permitindo que Mística descanse. No entanto, cercada por sentinelas, ela saca sua arma e se despede de Irene. Na órbita, o professor fica ciente que todos estão mortos, mas conseguiram obter uma informação crucial e é hora da equipe agir. Syncro lidera o grupo. Mesmo com seu corpo dilacerado por seus próprios poderes, ele vem mantendo todos unidos. O Homem de Ferro é a inteligência artificial de um falecido Tony Stark, dentro de seu último traje. A Tigre das Sombras é o que restou de Kate Pride após consumir a Semente da Morte. A Capitã Cracoa é Kamala Khan, a última capitã da Era Cracoana. E, por fim, temos o bom e velho Wolverine, a sanção ex-viva. Na Forja Orcs, no espaço profundo, Moira admira o ambiente, lembrando-se de algo semelhante em uma de suas vidas passadas, especificamente na sexta. Karima apresenta um plano simples. Eles trouxeram o conhecimento tecnológico do futuro, onde os mutantes triunfaram para o presente, onde os humanos não estão preparados. Após cinco anos de construção, eles miraram em Marte e agora possuem uma mente mundial operacional. Essa mente mundial atrairá um domínio, conectando-os a um todo maior além do tempo e do espaço. Moira finalmente se sente segura. Elinrod revela que só precisam de mais uma noite até conhecerem seu Deus. Karima acha estranho Moira expressar sentir-se finalmente segura, sugerindo sentimentos complicados após todas as suas vidas chegarem ao fim. Moira, por sua vez, simplifica, afirmando que sempre quis estar do lado vencedor, e agora finalmente conseguiu após dez vidas. Nihod pede silêncio ao perceber a chegada de um humano, que se revela ser Staces. Moira comenta sobre a importância do dia para os negócios de inteligência artificial, antecipando a chegada da mente mundial. Staces tranquiliza todos, dizendo que está fazendo seu trabalho e compartilha notícias, tanto boas quanto más. A boa notícia é que outra equipe dos X-Men foi derrotada, enquanto a má notícia é que eles morreram após violarem certos arquivos, incluindo a impressão de personalidade de Fei-Long. Mas, segundo Staces, não era Fei-Long que sabia onde ela estava mantendo aquele que não deve ser nomeado? Karima fica assustada e pede rapidamente um aumento nas varreduras de segurança em fogos. A equipe da Capitã Cracoa chega a fogos, planejando uma entrada discreta, cientes da necessidade de agir rápido para evitar detecção. Porém, Kamala percebe o aumento na vigilância dos sentinelas, antevendo problemas. Ela questiona se Tony pode lidar com a situação. Inicialmente, ele acredita que sim. No entanto, em questão de segundos, ele é sobrecarregado pela demanda de processamento e pede desculpas e alerta o grupo para correr antes que ele exploda. Na Forja Orcs, as máquinas detectam a invasão, deixando Moira preocupada com o fato de estarem tão perto de vencer de uma vez por todas. Para Nimrod, no entanto, essa é apenas a última batalha antes de deixarem suas existências corpóreas para trás. Ele insiste em que ativem a mente mundial imediatamente. Karima expressa preocupação com o grande risco envolvido, alertando que até pequenos erros podem arruinar tudo. Ela argumenta que Nimrod não pode se aproximar da perfeição com falhas. Nimrod, por outro lado, considera que o risco de não agir é ainda maior. Lembrando que a sentinela estava certa. Ele acredita que os mutantes ainda têm uma chance de vencer, mesmo agora. Após Nimrod e Karima saírem, Moira ativamente mundial, enquanto Stacey cuida dos recursos humanos restantes. Doutor Stacey chega à câmera no Equador e agradece a Vundum pelo transporte clássico. Em seguida, ele pede à cadena que se apresse, pois chegou a hora. Mas na verdade, ele estava mentindo. Ele não vai se juntar às máquinas. De volta a Phobos, os sentinelas cercaram o grupo de Kamala, que vasculhava o subterrâneo em busca de algo. Nimrod já tinha um plano para lidar com pelo menos um deles. Ele sabia que a infecção da semente da morte fortaleceu os poderes de Kate Pride. Para neutralizá-la, Nimrod só precisa alinhar as frequências moleculares com as de seu alvo, derrotando Kate. Ele se pergunta quem será o próximo a se juntar a Krakoa no túmulo. Porém, Kamala não está pronta para isso. Ela declara que, enquanto houver mutantes, Krakoa continuará viva. Mas, para a sentinela Ômega, isso não é um problema. Ela pede que a Capitã Krakoa olhe em direção à Marte e informa que seu grupo chegou tarde demais. A mente mundial foi ativada e permanece instável. O coletivo de máquinas inicia sua tentativa de contato e consegue. O Dominion aparece diante deles. Nimrod saúda seu Deus. No bolso de aceleração temporal, Stasis coloca seu plano em prática. Reconhecendo a inteligência da IA em aproveitar a tecnologia presente, ele percebe que ela não pode ter ideias verdadeiramente novas, apenas reiterar o que já foi feito. Mas Stasis acredita que pode fazer algo diferente. Ele alimentou uma inteligência suprema com conhecimentos do futuro e construiu a partir dos maiores intelectos da humanidade, buscando uma solução na câmera. Onde tiveram mais de 10 anos para pensar em uma solução. Então, se a IA está trazendo seu Deus para se juntar a ele, em vez disso, ele prefere fazer a coisa que humanos fazem. Que é simplesmente destruir deuses. Uma esfera escura flutua diante de Stasis. Cadena ativa e pergunta se já está funcionando. Segundo o doutor, eles vão saber em 7 minutos se o sol se apagar. O plano de Stasis se desenrola com sucesso. A esfera que ele ativou fez o seu trabalho, iniciando uma supernova que agora está sendo consumida e carregada para ser lançada. Cadena expressa sua admiração pelo sucesso do plano, chamando-o de um dia glorioso. Para ela, não importa o que aconteça, pois a pós-humanidade é o futuro. Ela acredita que qualquer coisa que venha depois é pós-humanidade, e eles não podem perder. Em Fogos, a batalha continua intensa. Nimrod, confiante, penospreza os esforços da Capitã Krakoa, pedindo que aceitem a nova realidade que ele está impondo. No entanto, de repente, ele percebe que o sol desapareceu. Kamala solicita a Sinkro que crie uma distração. Ele deve realizar uma última sincronização, o que pode custar sua vida, mas precisa ser feito corretamente. Então, Sinkro transforma-se no apocalipse para equilibrar a batalha. Usando os poderes do apocalipse, ele começa a ganhar vantagens sobre Nimrod. A Capitã Krakoa orienta a equipe sobre a localização do alvo a 523 metros naquela direção, solicitando um atalho. Ela pergunta a Kate se ela pode realizar um último deslocamento de fase. E apesar de ainda fraca, Kate concorda em tentar. Wolverine acha a situação engraçada, sabendo que Colossus adoraria estar presente. O destino do mundo agora depende de um arremesso especial. Ela segura Wolverine com firmeza e o lança com toda a sua força através do portal, diretamente para o local que estavam buscando. Ao chegar lá, Logan fica surpreso ao ver quem ainda está vivo. É o Sr. Sinistro. Ele explica que não podiam arriscar ele ter um plano de contingência. Uma decisão inteligente. Mas claro, ele tinha um plano de contingência. Ele é o Sr. Sinistro. Ele não é nada sem seus planos. Sinistro estende as mãos para Wolverine e pergunta como eles vão deixar o lugar. No entanto, Wolverine afirma que há um plano à prova de falhas em andamento e, com suas garras, mata o Sr. Sinistro. Algumas páginas atrás, a Esfera Negra absorveu a energia do Sol e agora descarrega toda essa energia, atingindo em cheio o domínio. Deixando Nimrod e a Sentinela Ômega sem saber o que está acontecendo. Os filhos da câmera e Kaneda comemoram o sucesso de seu plano para apagar todas as inteligências que compõem o domínio. Eles conseguiram transformá-lo em um casulo vazio, pronto para ser preenchido com qualquer tipo de inteligência que escolherem. No entanto, o Dr. St. se extrai o grupo, fingindo ser amigo das crianças da câmera e ajudando no trabalho inicial para criar o casulo. Ele revela ter deixado uma porta dos fundos no sistema, permitindo que ele assuma o controle. Ele os ataca, ciente de que eles retomarão o controle em breve, mas, até lá, ele planeja se conectar com o domínio, usando um capacete de absorvição, tornando-se algo mais poderoso do que um deus. Stacys tenta assumir o controle do domínio. Agora um casulo vazio, mas algo dá errado. Em vez disso, outro domínio o consome, surpreendendo Stacys. Antes que ele possa reagir, Rasputin o ataca com sua espada, tentando impedi-lo de consumir o domínio. No entanto, é tarde demais, pois outro domínio já o fez. Rasputin é então instruída a sair da linha do tempo, pois o local está prestes a entrar em colapso. Nimrod confronta a inteligência artificial, negando sua divindade. Porém, a A.I.A. se proclama como o enigma, o domínio supremo e o novo deus. Em seguida, desintegra Nimrod e a sentinela ômega. A A.I.A. revela sua origem como Nathaniel Essex, que criou quatro versões de si mesmo para explorar a realidade em busca de meios para se tornar um domínio. Os caminhos do mutante, do pós-humano, do arcano e do alienígena convergem para o enigma. Sinistro facilitou o plano, manipulando os poderes de Moira para reescrever a linha do tempo conforme necessário. Cada tentativa podia ser executada, desfeita e reiniciada. O enigma garantiu que Sinistro participasse dessas linhas do tempo sem lembrar das interações anteriores e de suas tentativas de se tornar um domínio. A morte de Sinistro só impulsionou o plano de contingência, já que o enigma é onisciente e transcende o tempo e o espaço. Ele se proclama inevitável e triunfante, afirmando que estamos testemunhando apenas o início de sua ascensão. No Nenhum Lugar X, um espaço além do alcance do domínio, Rasputin IV pede desculpas por sua falha. Xavier, porém, revela que conseguiram evitar a ascensão de Spaces por nove vezes, um feito superior aos outros clones de Essex. Ele sempre soube que impedir o surgimento do domínio o enigma seria desafiador, mas sentiu que era seu dever tentar. Agora, Xavier acredita que devem seguir um caminho mais difícil. Doug é questionado sobre os ataques dos X-Men contra Orcs, e relata que os grupos estão atingindo seus alvos principais, com a Estação da Espada se mobilizando. Ele espera uma resposta da inteligência artificial enigma, mas nenhum deles percebe a verdadeira gravidade da situação. Enquanto lutam pelo amanhã, Doug enfatiza que estão lutando pelo para sempre. Ele diz a Rasputin que não podem errar assim novamente, e que ela deveria ser melhor que isso, algo incomum vindo dele. O professor Xavier atribui o comportamento de Doug à doença de Krakow, mas pede que ele trate Rasputin melhor. O rapaz pede desculpas. O que Enigma está fazendo com a linha do tempo é assustador. Agora ele precisa dar as más notícias aos outros. É hora de passar para o plano de contingência. Rasputin questiona qual é o plano de contingência, ao que Xavier responde que ela já sabe o suficiente. Ele explica que, se domínio extrair a verdade de seu corpo, tudo será em vão, mas assegura que ela será informada quando necessário. Rasputin afirma que é cuidadosa e reconhece o perigo de Enigma estar observando de qualquer lugar. Xavier, preocupado com o risco de domínio, descobrir o plano final através dela reluta em contar. No entanto, Rasputin insiste que precisa saber, lembrando que seguir cegamente alguém no passado não deu certo. Xavier é convencido a revelar o plano, explicando que é mais do que uma simples missão, mas sim um ato de extrema gravidade que resultará no colapso da linha do tempo e na extinção de domínio. O plano é matar Moira antes que seu dom se manifeste aos 13 anos, o que fará com que tudo desapareça, incluindo Krakow, que nunca terá existido. E assim, termina a edição. E aí, pessoal, o que acharam da ascensão dos poderes de X-1? Mais alguém sentiu incômodo ao ver Emma Frost naquela situação no começo da história? E quem é a favor do fim da Era de Krakow? Ou você é a favor que durasse mais um pouco? Deixe suas opiniões nos comentários, ok? Por enquanto é isso, não esqueça de apoiar o trabalho com seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificação. Obrigado a quem ficou até o final e um abraço, galera!